Escrevo esta carta em português para que possa ser entendida por quem a encontrar. Ela tem como função explicar as razões que me levaram a cometer esta ação. Lamento se este meu ato tiver consequências para alguém. Chamo-me Filipe Bogdan e faleço hoje aos 27 anos de idade. Então, são horas de chegar, meu. O bairro. O bairro. Filipe. Que fote, que fote, que fote. Venho de uma região muito pobre da Moldávia. Pobro ao ponto de as pessoas morrerem por não terem o que comer. É o caso da minha família. Éramos seis em minha casa antes da grande crise. Quatro, quando saí de lá. Vim para Portugal há pouco mais de quatro anos, na esperança de poder ajudar a minha família. Desde que aqui cheguei todos os meses, envio-lhes o meu salário, ficando apenas com o essencial para o meu sustento. Vim para Portugal há pouco mais de quatro anos. Vim para Portugal. Não, desculpem lá. Esta é a coisa do sotaque, desculpa. Temos tão pouco tempo que isto não me está a ajudar a entrar em personagem. E parece-me sempre que fica um bocado na caricatura. Parece que é uma moletazinha que eu tenho para parecer moldável e não para ser moldável. E com o pouco tempo que temos acho que não é bom. Para além de que para o público, isso vai criar um distanciamento inevitavelmente. Esta é a coisa do sotaque. Vai aparecer... Caricatura. Uma piada. Não vai ser uma personagem verosímil. Não é credível. Não sei. A personagem, por exemplo, se eu for para uma cozinha, eu vou para a cozinha com a minha não experiência de trabalhar numa cozinha. Portanto, a personagem tem que ter esse enquadramento. Não há um cozinheiro experiente, é um gajo que não tem experiência nenhuma. Podemos, por exemplo, pôr os cozinheiros a dizer... Ele está aqui como ator, mas ele é um trabalhador. É um trabalhador. Tratarem-me com um gajo. O que vocês precisarem de ajuda, peçam-lhe. E tentem orientar-me lá. E eu estar-me ali a suar. Como uma pessoa que acaba realmente de escalar o gajo. Exatamente. Se tratar... Ah, vá para o lado, nesse sentido. Para a profissional é uma coisa que... Na Valdábia era bem, mas eram uns cogumelos muito bons. Aquilo, mas era muito bom mesmo. É, muito bom mesmo. Mulheres seriam muito bonitas lá. Se eu falo assim humildade, lá vem com as mulheres. Estragaste logo os cogumelos me deixaram todos agora. Portuguesas seriam bonitas. Não digo o nome. Já vou, já vou. Estou no banho. Agora não posso. E a uma cozinha pode ser um gajo, imagina, Ué, estrovertido, ué, no mar, ué... Exatamente. São as duas caras dele, olha o que eu quero dizer. Ele tem que, ué, aquilo dá-lhe um prazer, mas não é um prazer. Nós contamos sozinhos, não agimos da mesma forma. E o gajo ali, por estar em desespero e por ter medo de estar ouvindo a sua própria voz interior, dá-lhe essa coisa estrovertida e de ter essa coisa. Mas está lá presente ao mesmo tempo o pensamento daquilo. É pegar o consultório em sala 3, é pegar a psiquiatria, alemães. É pegar o sala 2. Ele e ele é... Artur Mendes, passagem à prosta aqui em sala 4. É, tens o mar, tens o mar negro de um lado, que é montar mesmo no lado do mar negro, está matando, aquilo. Depois tens a Rússia de um lado e a Romênia de um outro. Mas é muito mais pobre, porque... Vocês ainda são muito... Ainda vivem um bocado do comunismo antigo? É, não é? Aquilo é uma desgraça. As pessoas moram. Eu acho que ele ir dormir não faz muito sentido, porque é uma personagem que... Mas quando chega à casa? Sim. É uma personagem com muitas... Muitos fantasmas, muitos demónios interiores e aquilo é difícil, no momento em que ele está só em casa, é quando esses pensamentos, essas memórias, essa dor vem ao de cima. Tem que fazer alguma coisa, tem um ritual, tem qualquer coisa. Antes, o álcool parece-me um bocado clichê. A televisão também. Sim, eu acho que não é por aí. Talvez... Talvez algo que se relacione com a vida boémia. Uma vida que ele não pode ter. Que talvez almeje, mas não... Ainda por acaso houve uma coisa que me ocorreu, que era muito interessante. Era ele ter uma paixão secreta por... Stand-up comedy, fazer comédia. Tipo... Usar a dor que ele tem, as experiências negativas que ele teve e tentar usar o humor como um escape e uma maneira de... De... Tornar a vida dele mais leve. Boa noite. Estou em cima deste palco porque a vaga de segurança já estava ocupada. Eu, aos 27 anos, já achava que ia ter uma mulher, um trabalho estável, uma família construída. Bem, mulher não tenho, só a minha mão direita. Quanto a ter um trabalho estável, eu trabalho como cozinheiro. E quanto a ter uma família construída, eu venho da Moldávia. Não precisamos, tipo, ao drástico do gajo que esteve na Guerra do Kosovo e veio para cá, tipo, ao Sírio que veio não sei do quê. E há coisas na nossa sociedade, mesmo dentro de Lisboa, o pessoal que vem do Porto viveu para Lisboa, o pessoal que vem da Margem Sul viveu para Lisboa, vão arranjar um trabalho, tirar um curso, não sei o quê. Então vou ter que arranjar alguma maneira de subsistirem. E essa migração, esse processo de adaptação que é tão comum, acho que acontece a todos nós. Por si só já tem força. E foge um bocado do clichê do coitadinho do homem do leste bem para cá. Trabalhar para uma cozinha. Isso acontece, é uma verdade, mas também há uma realidade mais simples que acho que as pessoas se identificam mais. Portanto, eu vejo aqui duas opções. Ou, ele não fala, o que eu acho complicado, tendo em conta que o voz-off é o principal dispositivo que te acelera ao filme. Sim. Ou então, ele não é Moldávia. Ou não é Moldávia, sim. Que eu acho que é o mais sensato a fazer. É o mais sensato. Então, tu dizes que este filme, para além do processo, é sobre a adaptação do... Uma pessoa ou não, sim. Do ator. É explorar a adaptação. A adaptação, sim. Talvez, descurar um bocado a parte narrativa, no sentido da sequência de acontecimentos que levam a um certo fim. Dirias que, se calhar, descurávamos um bocado essa parte, porque o filme, de facto, é sobre o processo. Se calhar não interessa tanto o... E há, mas lá está... O filme contor. Sim, há um filme. Mas há uma história, não é? Nós vamos contar uma história. Mas queres manter as duas coisas presentes? Acho que eu não sei se é possível. Achas que não. Tenho algumas dúvidas. Tchau. Tchau.